E agora vamos dar um pulo até Paranaíba? As escolas municipais de Paranaíba terão câmeras de monitoramento. Alex Santos? E as escolas municipais de Paranaíba terão instaladas câmeras de monitoramento. Em cada unidade escolar, devem ser instaladas câmeras de segurança que registrem permanentemente a movimentação em suas áreas de acesso e também nas instalações internas. A instalação de câmeras de monitoramento nas salas de aula será facultativa nas unidades escolares aqui do município. Já o prazo para a instalação ainda não foi definido. As câmeras de vigilância eletrônica visam garantir a segurança dos alunos e professores em pátios, corredores, quadras de esportes, pontos estratégicos na parte externa das escolas e também nas portarias de entrada e saída dos colégios. Agora, caberá à Prefeitura e gestão o controle das imagens capturadas, devendo reglamentar o prazo pelo qual ficarão arquivadas em cada unidade escolar. Já as imagens capturadas devem ser apenas armazenadas pelo município, ao passo que sua exibição será solicitada em caso ou situações específicas para apuração de qualquer fato ocorrido dentro das unidades escolares. Obrigado.